Agora tô entrando na praia agora, certo? Quem acha aí que no final de semana a Praia Grande não enche aqui, vai pensando, viu? Vai pensando, olha só o que tá, olha só o que tá O sol tá top, mano Ah, aqui não pode entrar na área da barraquinha Mas a praia tá chapada Chapada aí Eu só vou entrar na água pra fazer umas filmagens, só Eu não vou surfar, porque não tem nem como Eu surfar com a GoPro na mão, entendeu? A GoPro tem que ficar no capacete, certo? A prancha aí, ó Prancha top, velho Mas, meu Olha O sol que tá aqui hoje, velho A água tá gelada, velho Bom, eu acho Que dá pra ir até o fundo sem subir na prancha, eu acho Porque como a maré tá baixa hoje, não tem onda Certo? Dá pra ir andando até o fundo Se der, melhor, né? Uh, mas tá gelado, velho Você é louco Nossa, mano Ah, tem que pôr o leste aqui Ó, nem coloquei o leste Mas eu vou tentar o máximo possível Não molhar a câmera A prancha colorida, velho Tá frio pra caralho Mas depois que entra, acostuma, velho Vamos entrar Ali tem um banco de areia Como eu já conheço esse mar aqui Dá pra ver, ó Já vai começar a aumentar de novo Ai, tá frio, velho Vai pegar umas ondinhas, caralho Espero que eu não derrube a câmera Nossa, olha o tamanho da onda Ah, só porque eu entrei e tá vindo a série agora Aí é foda Vamos remar com uma mão só agora Com uma mão Uma mão Nem precisei colocar na sacolinha Não tem onda Tá liso o mar hoje Tá flat Tá flat Tá vindo uma sériezinha Mas bem pouco Aí já parou agora Uh Vai passar, vai passar Passou Ih, tá vindo uma grande agora, hein Ih, mano Ai, deixa eu me preparar Uh Ah, velho Tá vindo a série de novo E bem aonde eu tô aqui, ó Na lateral não tem, sério Já deu uma tranquilizada já Só sentar na prancha agora aí Pra admirar a paisagem É isso aí Caraca, velho Que da hora, mano Faz tempo que eu não venho na praia, hein Faz muito tempo que eu não venho na praia surfar Porque andar na areia eu ando Cara Tá cheio de água viva aqui, mano Mano, tá cheio de bolinha no mar, mano Ixi, velho Não, é água viva, velho É água viva, bem pequenininha Assim, aquelas Transparentes, mano Eu não espero que tenha aquelas caravelas lá Porque aquelas caravelas é embaçado, mano Já vim surfar uma vez Aquelas laranjas caravelas, meu Dá um medo E outra Uma daquela laranja encostou no meu pé Só relou assim, ó No meu pé Queimou Ficou o vergão da Da queimadura no pé, mano É perigo Mano, quem que tá ali? Quem que tá ali, mano? Meu, tem alguém ali, velho Tem alguém lá no fundo, mano Ai, ó o cara, mano Nossa, que susto Achei que era um tubarão, sei lá O cara ali, ele deve tá de caiaque Caiaque é o tá nadando, meu Ih, agora tá vindo uma onda grande, mano Fortes turbulências Fortes turbulências Amarrei a camisa no pé Amarrei a camisa no pé Ó, outra onda, mano Ah, não, velho Vai minha série de novo Não, 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 não Não, não, não Bem, o cara tava nadando ali E ele sumiu Ai Uh Mano Não dá pé aqui Não dá pé, velho Olha só, mano São duros aqui, aqui Eu vou perder minha camisa Eu vou perder A minha camisa Mano, não dá pé aqui, velho É muito fundo Ó Toquei Toquei no chão Não tá tão Mas me cobre inteiro Ô, caralho A precha quase veio no meu nariz Nossa, agora Agora que entrou Fica gostoso Meu, agora que entrou Fica gostoso Eu tô indo mais pro fundo E tá cheio de água viva aqui Cheio Que eu tô sentindo Aquelas água viva Bolinha transparente Mas essa daí não queima Essa água viva é de boa Só as caravelas mesmo As laranjas As roxas As brancas Perigoso Mas essas pequenininhas de boa Ai Remar com uma mão Embaçada, hein, velho Tanto que tem essa cordinha Aqui atrás, ó O leste Pra você não perder a prancha Eu sei nadar Eu até consigo Se eu perder a prancha A onda levar Eu até consigo Recuperar a prancha Entendeu? A prancha vai lá pro A prancha vai lá pro raso Mas eu consigo pegar ela Que eu sei nadar Mas se o mar estiver bravo Nem eu que sei nadar Eu consigo, viu? O mar é perigoso Quando você menos espera Ele te puxa pra dentro E você se afoga Você se afoga É perigoso pra caramba Entendeu? Então sempre tem que vir, ó O leste Amarrado no pé Porque você pode perder A prancha a qualquer momento E isso é muito perigoso Consegue nadar Até um certo momento Depois você perde a força Perde a força Aonde tem a zona De retorno da água Embaixo da onda Ela cava muito É perigoso Pegar essas ondas Que cava muito Eu tava muito ali Na zona de Aonde cava as ondas É bem perigoso Pegar essas ondas Pegar uma onda mais de boa Mais barrigudinha É isso aí Eu já tô saindo Já eu cansei Tô saindo do mar E é isso aí Só marolinho Olha Renato Oi? É Olha o helicóptero lá Da hora Isso aí Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiver oportunidade De vir pra Praia Grande Pode vir Que a diversão é certa Mas vem com sol Vem com sol Que a diversão É certa Beleza? Valeu Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri